A Voz do Empreendedor, ouça agora a história de mais um profissional da região. Está no ar mais um A Voz do Empreendedor, podcast apresentado aqui no estúdio da Rádio Terra FM em uma parceria com o jornal Folha do Mate. De segunda a sexta-feira, por volta das seis e meia da tarde, apresentamos através da Rádio Terra, em nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook, assuntos relacionados à área do empreendedorismo. Estamos sempre procurando entrevistar pessoas que empreendem na nossa região, também autores de livros que tratam sobre o empreendedorismo, bem como eventos e atividades que são desenvolvidas na nossa região que fomentem essa pauta. E o nosso A Voz do Empreendedor, ele sempre disponível por volta das seis e meia da tarde, conta com a sua contribuição, com a sua colaboração. Você pode mandar a sua mensagem através dos comentários no YouTube e também em nossa página no Facebook ou então através do WhatsApp da Terra FM, 519-9223-8585. E o oferecimento do nosso projeto é de Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos 1202, o site é aliançaimóveisva.com.br. Telefone 3741-8114. Seu imóvel novo neste final de ano, já projetando realizar o seu sonho em 2023, está em Aliança Imóveis. Também Prefeitura de Venâncio Aires, tua vida melhor, incentivando o empreendedorismo local. JM Automóveis, com duas unidades em Venâncio. Na Júlio de Castilhos, esquina com a General Osório. E na Oswaldo Aranha, número 1919. Unisq, Universidade de Santa Cruz do Sul, pós-graduação Unisq, o caminho natural de quem quer mais. Inscreva-se em unisq.br. Também o oferecimento de CompuMate e softwares corporativos. Você, produtor rural, que busca ter uma qualidade melhor na sua produção, ter um controle melhor, entre em contato com a CompuMate e fique atento aos aplicativos que você tem para o controle e a gestão do seu negócio. E também o oferecimento de Turco Armas e Clube de Tiro, onde você faz o encaminhamento completo de registro e porte de armas. Possui despachante de registro, venda de armas, amplo e moderno espaço, com pista de tiros e alvos móveis, além de um espaço para confraternizações. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio a Angel Gomes. Angel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Que bacana. Muito legal estar te recebendo aqui. E antes da gente entrar nesse momento teu em que tu visa fomentar o assunto empreendedorismo e principalmente valorizando as mulheres empreendedoras, conta para a gente um pouquinho da tua história profissional, como foram todas as primeiras experiências, a graduação e outros cursos de especialização aí nesse caminho. Claro. Então, eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, né? Fomos colegas, nos formamos juntos e desde que eu iniciei, na verdade, lá no ano de 2012, ali em 2013, onde eu tive o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, já foi nessa área da comunicação e na área do marketing. Na época, eu estava recém ali começando a ficar mais forte essa questão das redes sociais, do marketing digital e eu já me apaixonei muito por essa área. E eu tinha uma crise profissional muito grande naquela época, porque eu pensava assim, eu sei fazer um pouco de redação, um pouco de arte, um pouco de rede social, um pouco de tudo, mas eu não sou especialista em nada, né? Porque, bom, na nossa área a gente geralmente se especializa em algo. E naquela época, eu já comecei a perceber que isso era um sinal, digamos assim, de que a minha área era o empreendedorismo, porque eu poderia, por exemplo, ser gestora de uma empresa, afinal, eu entendia um pouco de todas as coisas, né? E eu não queria ser especialista em algo. Então, lá, desde aquela época, desde 2013, eu comecei atuando na área do marketing, período de estágio de seis meses. Depois, eu comecei a trabalhar em uma outra empresa, onde eu também ficava cuidando dessa parte do marketing. E ali, eu comecei a empreender de fato. Que daí, eu percebi, bom, se eu faço isso dentro de uma empresa, eu posso fazer para outras empresas também, né? A famosa urgência, que a gente chama. Trabalhei como profissional autônoma. E ali começou, né? Toda essa questão da área do marketing em si, como gestora de marketing de diversas empresas, né? Restaurantes, clínicas, escritórios de advocacia. Então, foi, assim, uma grande escola para que eu chegasse onde eu estou hoje. Pois é, o quão importante foram essas experiências antes de poder caminhar com as próprias pernas, poder entender outros perfis de gestão de empresas, para depois começar a determinar o que tu pensava de melhor para a tua empresa. Pois é, então, eu tive muitas experiências, e cada uma delas foi muito única, né? Porque é diferente tu estar dentro de um consultório, de uma clínica de estética, e tu fazer um trabalho de marketing para essas pessoas, ou para um escritório de advocacia, que tem uma mentalidade totalmente diferente, né? Então, assim, ali eu fui vendo tudo o que eu via que dava certo, né? Fui vendo o que eu via, óbvio. Mas eu vi tudo o que dava certo e o que não dava certo, né? E a gente chegou num momento onde eu tinha uma dor muito grande, assim. Por quê? Quando uma empresa, e aí os empresários, né, que vão nos escutar aqui, contratam uma empresa de marketing, o pensamento é, agora eu tenho quem faz para mim, eu não preciso aparecer, eu não preciso fazer nada. Entrega tudo e alguém vai resolver. Entrega tudo. Só que a gente precisa que o dono dessa empresa, ele apareça, ele se posicione, para que as pessoas vejam quem é o dono dessa empresa, quem é essa empresa, né? Então não adianta somente o pessoal do marketing fazer um trabalho que vai ser bom, vai ser ótimo, vai dar resultados, né? Mas o dono da empresa não aparecer. E naquele momento eu comecei a pensar muito assim, cadê o protagonista dessa empresa, né? O principal, a pessoa principal dessa empresa, ela não aparece. E eu me frustrava, porque eu sabia que os resultados poderiam ser melhores se ele se posicionasse, estivesse à frente do próprio negócio. E aí foi quando eu comecei a entrar mais nessa área, né, do protagonismo, como eu falo. E como é que foi também acompanhar, né? Nós estudamos juntos, somos formados aí quase 10 anos, agora já vai dar 11 anos, né? E como é que foi acompanhar também as evoluções da tecnologia, das redes sociais, as mudanças, as novas redes que foram surgindo, umas começaram e logo terminaram, para também ir se atualizando e ter isso como um produto para apresentar aos clientes? Então, isso é onde está o ponto que faz toda a diferença. Que não importa as mudanças que vão acontecendo nas plataformas e nas redes sociais. Se você tem o autoconhecimento, né, o tão famoso autoconhecimento que a gente fala, se você sabe os valores da tua empresa, os teus valores pessoais, tem objetivos e tem metas, você consegue te adaptar. Então, por exemplo, né, agora a gente está aqui em um estúdio de podcast, que é algo bem novo, né, que tem acontecido. Antes não tinha isso. Mas a empresa, ela já tem uma alicerce, ela já é sólida. Então, assim, o que vier, a gente vai conseguir adaptar para a mensagem que a gente quer passar, para a imagem que a gente quer passar da nossa empresa, né? E é tudo muito rápido, né? Isso não tem, assim, especialmente ali de 2020 para cá, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. Mas o principal, para a gente acompanhar essa adaptação, é justamente a gente ter clareza sobre quem a gente é e sobre a nossa empresa, né, o nosso negócio. E nesse processo, assim, com a tua experiência que tu já vem colhendo, tu identifica que os empreendedores, eles sabem quem eles são, eles sabem as características da sua empresa ou eles vão descobrindo isso no decorrer desse acompanhamento que tu vai fazer? Pois é, então, é um processo, né? Hoje eu trabalho mais especificamente com mulheres e o que eu vejo muito acontecer é assim. Por exemplo, uma confeiteira, ela decidiu vender doces para ter uma renda extra. E, de repente, virou uma empresa. Deu certo, né? E aí ela fica totalmente perdida. A coisa que eu mais escuto é assim. Andy, eu preciso de ajuda. Eu estou perdida. Está tudo uma bagunça. Eu não sei por onde eu começo. Vai dar tudo errado. Quero desistir. Algumas me dizem assim. Foi a minha última opção. Então, assim, se tu não conseguir me ajudar... Se tu não me salvar, ferrou. Olha a responsabilidade, né? Então, o que acontece? Elas estão percebendo isso. Tanto que, no nosso primeiro encontro, por exemplo, hoje eu trabalho com mentorias, né? Mentorias para mulheres. A gente conversa muito sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, né? Quais são os meus objetivos. E muitas não sabem. Então, assim, elas estão percebendo que o negócio delas precisa delas. Da mulher protagonista, né? Como eu falo. Por exemplo, tem um determinado momento que eu pergunto assim. Quais são as tuas potencialidades e as tuas fraquezas? Nunca parei para pensar nisso. Tá, mas eu sou muito irritada. Eu sou muito não sei o quê. Eu não paro para pensar nas coisas. Tá, e as potencialidades? Ah, pois é. Ah, eu acho que eu falo bem. Mas peraí, né? A gente... Elas não conseguem entender o que elas têm de bom que elas vão potencializar cada vez mais nesse negócio para que seja aquele negócio de sucesso, aquele negócio próspero, que é o que a gente está buscando enquanto empreendedores, né? E como foi para ti também fazer essa gestão para a tua empresa, né? Porque ao mesmo tempo que você dá todo esse suporte alicerce às pessoas que te procuram para uma mentoria, para um acompanhamento, também tem a tua empresa para manter ela. Como é que é fazer esse paralelo? Pois é. Então, o meu processo, ele começou no ano de 2020, né? Então, de 2013, basicamente, até 2020, eu atuava na área do marketing, né? Prestava esse serviço de marketing. E quando chegou a pandemia, eu entrei no mesmo processo. Não, eu vou desistir. Isso aqui eu não quero mais. E aí, vários clientes cancelaram, né? Devido à questão que estava acontecendo. E eu já não me sentia mais feliz fazendo aquele trabalho. Aliás, feliz eu me sentia, mas realizada não, que é diferente, né? Então, assim, aquele trabalho não me realizava. E aí, eu busquei a terapia, que era algo que eu nunca havia feito, né? Toda aquela questão de se conhecer, de saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, enfim. E ali, eu digo que foi onde eu me tornei protagonista da minha vida, né? Por exemplo, na época do marketing, se o cliente chegava para mim, 11 horas da noite, gente, eu preciso de um post urgente, tem que ser hoje. Eu podia estar jantando, que eu saía do restaurante, eu ia para casa fazer. Então, eu não conseguia me posicionar e falar, olha, né? A gente tem regras, funciona dessa forma, amanhã eu te atendo, beleza. Então, ali começou toda essa transformação em mim, né? Comecei a me tornar protagonista da minha vida, protagonista do meu negócio. Fechou de ser refém do teu negócio. Isso, isso, exato, exato. E aí, naquele momento, isso foi mais ou menos em abril, em julho, eu fiz o meu reposicionamento, mudei o nome da minha empresa, né? Mudei tudo, mas ainda não era isso. Não era isso que eu precisava, né? Porque as empresas geralmente fazem isso. Bom, está tudo meio assim, a gente reposiciona e recomeça, digamos assim. Mas eu vi que não era isso. E aí, eu fiz algumas parcerias de negócios, né? Com mulheres empreendedoras. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber que eu realmente queria, era ser mentora. Eu queria ensinar essas mulheres, olha, não faz assim, faz assim. Porque eu apliquei, fui aplicando pra mim, né? Vi que deu certo. E que era isso que tudo partia da gente, do nosso autoconhecimento. E comecei a falar sobre isso. Me posicionar dessa forma. Falar sobre mentorias, né? Falar sobre, por exemplo, falar sobre casamento, falar sobre, sei lá, maternidade. Eu não tenho essa, né, essa vivência ainda, mas tem pessoas que já falaram sobre isso, inclusive na minha rede social. Por quê? Porque eu entendi que, muitas vezes, aquela mulher, enfim, o empreendedor, que tá com vontade de desistir do negócio dele. Aquele dia foi horrível, tá tudo errado. Na verdade, às vezes, o problema não tava no negócio. É o casamento que tá horrível e ele tá jogando tudo pra empresa. E especialmente as mulheres, né? Os homens ainda conseguem separar um pouquinho. Mas, pras mulheres, é muito difícil. Então, eu comecei a ver esse todo. e amparar essa mulher no todo. Aí, naquele momento, foi mais ou menos em novembro de 2020, uma pessoa da minha cidade, sou de Cachoeira, né? Ela me chamou e disse assim, olha, eu tô começando um negócio agora e eu preciso de ajuda pra organizar ele. E eu acredito que tu é a pessoa certa pra me ajudar. Daí, eu pensei, bom, se tu acha, então eu sou. Vamos lá, vamos encarar. Vamos lá. E aí, eu tinha uns materiais, inclusive, da faculdade, pouca coisa que eu ainda uso hoje, de uma das aulas de campanha onde a gente estruturava a empresa, né? Pra depois fazer a campanha de marketing da empresa. Peguei aquele material que eu tinha, que eu já aplicava pros meus clientes de marketing, né? Pra definir o público, pra definir como ia ser o posicionamento, as cores, né? Enfim. E fiz uma mentoria presencial com ela. Então, a primeira mentoria ainda foi presencial, né? E aí, deu certo. E aí, no outro mês, tive mais uma e disse, olha, é isso aí mesmo. Então, tá, então vamos lá. E foi te, digamos, preenchendo, assim. Foi vendo que era esse caminho que tu queria seguir. Esse caminho, exato. E aí, né, comecei a ter alunas de todo o Brasil. Então, assim, quando eu construí um método, porque daí eu comecei a fazer as mentorias, né? E comecei a organizar, o passo a passo. Bom, eu fiz isso, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Então, comecei a aplicar com as minhas alunas. E aí, foi quando eu criei o meu próprio método, né? Que eu chamo de do amadorismo ao protagonismo feminino. Que a gente deixa de ser amador, né? De fazer as coisas assim. Não, é abrir uma empresa para ter um dinheiro a mais. Amador, né? De forma amadora. E aí, eu me tornei a protagonista, porque realmente deu certo. Pois é. E fazendo esse paralelo do teu cliente, da tua cliente, a confeiteira, que começou, talvez, para justamente ser uma renda extra, e a coisa começou a fluir, e vim mais clientes, e a demanda aumentar. E quando ela viu, teve que aumentar também a sua produção, a sua equipe talvez não estava dando conta. Como é que foi para ti também ver a tua empresa rompendo fronteiras? Saindo, talvez, da região ali de Cachoeira do Sul, indo para outros estados, outras cidades. Como é que foi para ti também te preparar para essa demanda e conseguir dar conta e fazer o teu projeto atender os anseios de quem estava te contratando? Muita terapia. Porque, assim, olha, se eu puder dizer assim, não, eu quero ter sucesso, eu quero que a minha empresa dê certo. Qual é o segredo? É tu te conhecer, tu conseguir acreditar que tu é capaz. Porque nós somos o nosso próprio limite, né? Então, assim, eu acredito que eu vou até aqui. É até aqui que tu vai. Se tu te olha e tu não te sente capaz demais, é difícil. E aí, tu tem que aprender a lidar com as críticas, com o que as pessoas vão falar e pensar, né? E aí, para isso, é a terapia que vai te ajudar, porque até então, tu fica ali. Bah, mas se eu postar isso, o que as pessoas vão falar de mim, né? Se eu postar aquele outro, o que vai acontecer? E chega um momento que tu vai quebrando isso, sabe? Vai conseguindo te tornar o protagonista que tem a ver com isso também. Poxa, não importa o que as pessoas vão falar, eu acredito no meu negócio, eu acredito em mim, então, eu vou fazer e vai dar certo. Então, é tudo vai partir de tu te conhecer, do teu autoconhecimento, de tu acreditar. Porque se eu não tivesse feito isso, talvez eu estivesse ali assim ainda, ah, não, mas uma aluna lá do Maranhão, eu tenho alunas do Maranhão, de São Paulo, do Rio, ela vai confiar em mim, porque ela confia em ti. Então, tu tem que te olhar como alguém que vai, de certa forma, transformar a vida dessa pessoa e é uma responsabilidade muito grande, né? Por exemplo, no meu negócio, não é eu fazer um doce, a pessoa pode gostar ou não gostar, ou tá tudo bem, né? Não, ela vai me pagar para eu ajudar ela a resolver um problema que ela tem no negócio, que envolve, inclusive, dinheiro. Então, eu tenho que acreditar em mim. É, até porque acaba que vai olhar uma empresa com vários funcionários, várias famílias, aí começa a tomar uma magnitude muito grande. Isso. E tem uma coisa assim que para mim também sempre faz diferença, sempre fez, que é eu acreditar em Deus, que Ele me deu um propósito, uma missão de ajudar essas mulheres empreendedoras. Então, se Ele acredita que eu sou capaz, quem sou eu para não acreditar? Que legal. E Angel, o empreendedorismo feminino. A gente vê, e aqui no nosso A Voz do Empreendedor, a gente vê cada vez mais mulheres sendo ou as próprias empreendedoras ou líderes de equipes de grandes empresas. Como é que você vê o posicionamento do mercado cada vez mais as mulheres conseguindo se colocar, mostrando o seu valor, o seu trabalho e merecendo cada vez mais esse crescimento? Como é que você tem monitorado e visto esses índices? Então, as mulheres realmente têm crescido, têm ganhado força. e aqui eu sempre gosto de trazer um contraponto. Isso é maravilhoso. A gente vai se tornando protagonista, a gente vai se posicionando, sendo donas do nosso negócio, não só, apenas, só, entre aspas, dona de casa, mãe, enfim, só que a gente tem que sempre cuidar para conseguir equilibrar as duas coisas. E hoje eu vejo que as mulheres estão buscando muito o empreender justamente para que elas possam ser mães, para que elas possam cuidar do seu casamento, cuidar da sua família sem fazer só esse trabalho, né? Que não é só, mas enfim. Porque existem, assim, um lado da sociedade que te diz que tu tem que ser aquela mulher empoderada, né? A mulher, uau, que faz tudo, que tem sucesso, que é milionária. Só que eles esquecem que tu ainda quer ser mãe, porque muitas querem. Que tu ainda quer ter um casamento, que tu ainda quer cuidar da tua família, então a gente tem que cuidar para não ir muito para esse extremo. Porque tem esse outro lado, onde eu vou empreender, porque se eu empreendo, eu posso fazer os meus horários e eu posso ser mãe, porque eu vou conseguir cuidar do meu filho, eu vou conseguir cuidar da minha casa, né? Que eu não preciso ser mais que o meu marido, então que nós somos uma equipe. Então eu sempre gosto de olhar para isso dessa forma, com equilíbrio. Eu já tive alunas que no meio da mentoria, a gente falando sobre negócios, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele outro. Ela já tinha um trabalho, um negócio, na verdade um negócio não, ela já tinha um trabalho. E aí ela queria empreender. E ela queria empreender na área de lançamentos de cursos, que assim, tu trabalha dia e noite, né? Muito. Quem é da área, quem tem, sabe. E aí do nada, eu perguntei para ela assim, que idade tu tem? Ela é 35. Tu quer ser mãe? Quero. Quando? Aí ela ficou assim, né? Bom, tu está me dizendo que tu tem o teu trabalho, que tu quer empreender, que vai ocupar todo o teu tempo. Eu quero saber quando que vai ter tempo para a maternidade. Porque em algum momento ia conflitar. ia, porque ela não ia ter esse tempo. Sim. Só que ela não tinha parado para pensar que ela já estava com 35 anos. E sim, as mulheres têm um tempo, né? Para isso acontecer na vida. E aí ela percebeu que, na verdade, o que ela estava buscando com o empreender era justamente para ela se sentir capaz, porque eu posso, eu sou empresária, né? Eu não sou mais ninguém. E aí ela percebeu que não era isso que ela queria, né? Ela queria algo que trouxesse sentido para a vida dela. E as mulheres têm muito isso, essa questão do sentido. Eu preciso fazer algo que dá sentido para a minha vida. E se eu não quero ser mãe, eu quero ser empreendedora poderosa, ok, né? É a tua escolha. Mas tem pessoas que não. E muitas vezes as mulheres sentem esse peso de serem essas empreendedoras poderosas e, não, família, que família nada, né? Então eu sempre gosto de fazer esse contraponto. Pois é, e como você vê conseguir ter uma balança, assim, de conseguir ter esse equilíbrio entre ser uma liderança da equipe e ser uma empreendedora que muitas vezes demanda, como você disse, ter uma certa liberdade, mas em outros tantos momentos necessita. E de manhã cedo à noite, de segunda a segunda, depende da área que se empreende, com toda a regularidade da família, vida social, enfim, como ter esse equilíbrio e como você vê que as pessoas têm essa visão e essa organização para atingir isso? A coisa que mais acontece, tá? Que as minhas alunas mais me trazem, assim, elas abrem um negócio, elas começam a empreender, seja na área que for, o marido tem o seu trabalho, a empresa começa a crescer e o marido quer ajudar, quer fazer parte. Por exemplo, assim, eu te ajudo a administrar. Isso é um problema que acontece muito com as mulheres também, né? A gente faz muito dinheiro, mas a gente gasta muito dinheiro, a maioria. E o marido está ali, assim, deixa eu te ajudar e elas não querem, porque, como assim, é o meu negócio, é o meu dinheiro, né? É a minha empresa. E isso é uma coisa que eu tenho visto acontecer cada vez mais. Às vezes elas estão sobrecarregadíssimas porque tem que pagar os boletos, tem que atender o cliente no WhatsApp, tem que fazer os bolos, enfim. E o marido está ali, assim, muitas vezes com o tempo livre, disponível, para ajudar e elas não querem entregar. e fazer com que esse negócio se torne uma equipe junto com o marido. Claro que tem suas dificuldades, né? A gente sabe. Mas quebrar esse olhar, sabe? De que, assim, não é meu, é o meu negócio. Então, isso tem, assim, é a coisa que mais acontece, né? Comigo, assim, com as minhas alunas, por exemplo. E, para cuidar de uma empresa onde ela tem que estar lá fazendo a gestão, tem a ver com isso também, o delegar. ou aprender a delegar, né? E entender qual é o papel dela dentro desse negócio. Ela precisa ser a gestora, ok, mas quem vão ser as pessoas que vão ali te ajudar? Quando que tu vai ter tempo para brincar com teu filho em casa para não entregar o celular na mão dele e deixar ele à toa, né? Então, para a mulher é muito mais complexo. Eu vejo, assim, dessa forma. E é por isso que o meu trabalho hoje, ele vai muito para esse lado. Tanto que as pessoas que chegam para mim, assim, ah, quero informações da tua mentoria, porque eu estou perdida, eu estou desanimada, porque eu não sei mais por onde eu começo, né? Eu preciso me conhecer melhor. Então, elas já vêm com essa demanda para mim. Dificilmente elas me trazem, assim, quero vender mais, quero construir meu posicionamento. Já vem pautado no todo, que parte dela, em cuidar da mulher empreendedora. Porque eu sempre digo assim, antes da mulher, da mulher de negócios, existe a mulher. Então, a gente cuida da mulher e depois da mulher de negócio. Para daí conseguir atingir o objetivo da mulher, de ser a mulher de negócio. Exatamente. E assim, porque tem outra coisa que é tão básica, tão simples, que as mulheres não percebem. Período menstrual. Tem uma semana ali que tu está muito mal. E aí tu pensa assim, meu negócio está todo errado, meu Deus, que horror, o que está acontecendo aqui? Aí na outra semana, nossa, eu amo a minha empresa. Mas era só uma semaninha que estava ruim que tu não percebeu que era aquilo ali, né? Então assim, a mulher é um universo. E Angel, para as pessoas poderem consumir esses conteúdos, tem livro também, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Como é que você foi desenvolvendo essas formas de comunicar e de levar esse conteúdo para as mulheres empreendedoras? Então, eu comecei na área das mentorias, atuando como mentora, primeiro na área de posicionamento e marketing, e aí depois foi acontecendo essa transformação. e só que assim, eu sempre atuei nessa área de mentorias para mulheres empreendedoras. E eu sentia muita falta de ter algo que não fosse para empreendedoras. Porque acontece muito assim, as mulheres vêm no meu Insta e me falam assim, estou com um problema no meu casamento. Me dá uma sugestão, me dá uma dica. Gente, como assim, né? Só que eu sei que eu posso ajudar, porque como eu já passei por várias experiências, eu posso ajudar essa mulher, né? E aí um dia assim, eu tenho a minha conexão com Deus, ela é muito forte, né? Então assim, tudo que eu faço, né? Eu digo que Deus, Ele é o meu sócio no meu negócio. E em um determinado momento, assim, eu pensei, vou escrever um livro. E eu sempre fui muito boa na escrita. E eu pensei assim, vou escrever um livro. Escrever um livro? Tá louca, né? O que que é isso? Mas aconteceu, assim, eu sentia que realmente era algo que Deus estava me chamando para fazer, né? Era um chamado dEle para a minha vida. O meu método, ele tem oito módulos, né? Domadorismo, protagonismo feminino, oito módulos, cada módulo eu abordo uma coisa. E eu pensei assim, bom, eu posso fazer oito capítulos. Já tenho o número de capítulos. Vamos lá. Ponto de partida. Isso aí. E cada um dos módulos do meu método tem um nome. Por exemplo, a gente começa no Despertar, né? Que hoje ele também tem o curso, né? Que é o meu curso, o meu curso online, onde essas alunas vão aprender todo o passo a passo para organizar o seu negócio. Fiz, bom, vamos começar com o Despertar. No método, para empreendedoras, eu falo disso. No livro, eu posso falar disso, mas desse jeito, que não vai ser para uma mulher empreendedora, né? O segundo, beleza, diagnosticar. Hum, o que que eu vou falar aqui? E assim eu fui fazendo, né? E fui transformando. E aí surgiu o meu livro, Desperte a Mulher Protagonista, que existe em você. Que bacana. Lá, lá. Aqui. Aqui? Isso. Desperte a Mulher Protagonista que existe em você. Por quê? Porque eu vejo isso nessas mulheres. Elas têm tanto potencial, né? E diz que quando alguém te diz que tu tem potencial, tu tem que ficar triste e não feliz, né? Se a pessoa está te dizendo que tu tem potencial, ela está te vendo como alguém que pode, mas que não está fazendo nada. Só que é isso que eu vejo, né? Mas ao mesmo tempo, está na hora de se mexer. Isso aí, né? Então, tipo assim, a pessoa me disse isso, eu não vou ficar feliz. Nossa, eu tenho potencial. É só o potencial, né? Tem que fazer alguma coisa para despertar isso aí. Isso aí. E aí surgiu, né? O Despertar da Mulher Protagonista, que foi o que aconteceu comigo, como eu disse, né? A minha trajetória de não conseguir dizer não, de não conseguir me posicionar e me tornar protagonista. E também a palavra protagonista veio dessa questão do marketing. Eu precisava que os donos das empresas fossem protagonistas, né? E aí surgiu o meu filho, que é o meu livro. Que legal. Que ele é para mulheres tanto empreendedoras, né? Quanto não empreendedoras, onde eu conto muito da minha história, né? Da minha trajetória, do que eu passei, histórias de alunas, enfim, para que aconteça esse despertar. E eu sempre digo assim, que o meu livro, ele é uma carta de Deus para quem lê, né? Uma vez uma pessoa me disse assim, nossa, o teu livro branquinho, assim, tão bonito, parece uma carta que tu escreveu para a gente. E eu falei, olha só, interessante, mas essa carta não é minha, é de Deus. Porque cada pessoa entende de uma forma, né? E eu tenho várias pessoas que me mandam mensagem assim, nossa, eu li o teu livro, eu destravei, eu vi que eu podia fazer muito mais, né? Então, hoje eu tenho as mentorias, né? Que continuam acontecendo, tenho o meu livro, tenho o meu curso, que é o método, do amadorismo ao protagonismo feminino. É uma jornada, onde eu abordo três coisas importantes para que o teu negócio funcione. que é a organização desse negócio, a construção desse posicionamento e o marketing, né? Então, a gente precisa disso. Eu digo que ele é o alicerce, para que a partir daquele momento tu consiga, tem uma cochila, tu vai pegar o teu negócio literalmente na mão e tu vai olhar para ele assim, tá aqui a minha empresa, agora para onde eu vou? Agora eu vou me especializar em vendas, agora eu vou me especializar em marketing, né? Ele te dá a base que tu precisa. E também tem o nosso portal, que é o portal da mulher protagonista, que é um espaço onde toda semana eu adiciono um vídeo novo, um conteúdo novo sobre os diversos temas que envolvem esse nosso universo da mulher, né? Então, maternidade, casamento, posicionamento, autoconhecimento, saúde, tudo que envolve a vida da mulher, na verdade, né? Porque às vezes, como eu falei, ela acha que o problema está no negócio, mas não, está, sei lá, nela mesma que está passando por um problema e precisa de ajuda. Então, hoje é dessa forma. E nas redes sociais, né? E nas redes sociais, claro. Bom, Angel, você tem muito forte essa vinculação cristã com Deus, enfim, como é que você vê a importância disso para ti? E, obviamente, cada um tem os seus credos, cada um tem as suas ideologias, enfim, mas de ter uma projeção em algo superior, em ter uma segurança, um olhar de uma força maior para conseguir, não só no negócio, mas também na nossa vida pessoal, ter essa certeza, às vezes, de estar conversando individualmente para pensar em alguma coisa, ter esse olhar, assim, como é importante para as pessoas, na tua opinião? Então, para mim, particularmente, eu sempre fui cristã, desde criança, desde que eu me entendo por gente e faz toda a diferença, né? Até essa foi uma coisa que eu consegui mudar bastante quando eu comecei a buscar a minha terapia, o meu autoconhecimento. Por quê? Até então, eu sempre usei as redes sociais para me posicionar por conta do meu trabalho, né? Mas eu não trazia esse meu lado, essa questão da espiritualidade. Porque eu pensava, né? Ah, vou falar de Deus, as pessoas vão ficar lá, uma crente, né? Aham, sim. E quando eu passei por esse processo, eu consegui trazer isso como uma prioridade. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer vai ser pautado nisso aqui. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Porque hoje em dia, todo mundo está em busca do seu propósito, né? E como eu sempre falo assim, Deus, ele nos criou com o propósito. Então, para a gente cumprir esse propósito, ele nos deu dons e talentos específicos. Então, assim, o teu dom é o dom de falar, o dom de se comunicar. Deus te deu esse dom. E hoje, você trabalha em uma área onde você exerce esse dom. Não é muito mais fácil? Claro. É muito melhor, né? E o grande problema está assim, quando a gente está, a gente tem um dom e a gente foge dele, a gente não olha para ele, não percebe ele, mas ele está ali. Em algum momento, tu vai se tornar difícil fazer outra coisa, né? Então, eu sempre falo assim, para tu encontrar esse dom, tu tem que entender que Deus te criou com o propósito, ele vai ser a base de tudo, e esse dom, ele está ali na superfície. Até vou dar uma recomendação, gente, para vocês descobrirem quais são os dons, presta atenção nos elogios que tu recebe, então, as pessoas te elogiam por falar bem, por se comunicar bem, e no que é muito fácil de fazer, porque daí a gente subestima, né? Nossa, mas eu escrevo tão bem, isso não é um dom. Não, é justamente esse o dom. Justamente esse. Eu escrevi um livro em quatro meses, né? Então, assim, eu sei que é um dom, sempre foi, desde criança, eu sempre gostei de escrever. Então, para mim, eu digo assim, ou é Deus, e Deus é tudo, ou então, não é nada, porque sem Deus, a gente não é nada. A minha crença. E aí, as pessoas que se conectam comigo, elas sempre se conectam, porque elas também, né, têm essa crença em Deus, ou elas querem desenvolver isso, né, nelas e na vida delas. Cria uma identificação contigo. Isso aí, cria essa identificação, assim. Então, isso é muito importante. Para mim, é tudo. Deus é o meu sócio, ele é o dono do meu negócio, né, então, assim, eu quero ir lá em Venâncio, né, falar com o Dani. Deus, e aí, vou lá, não vou, e ele fala, né? Então, assim, a gente, quando a gente se conhece, a gente também conhece as formas que Deus fala com a gente. Então, para mim, ele é a base de tudo e não existe nada sem ele. É, e nesse, nesse, pegando esse gancho, Angel, quantas vezes a gente tentou marcar essa entrevista e estava há algum tempo e foi dar certo agora nesse espaço novo que a gente está, nessa semana, inaugurando ainda. É, qual é o plano dele, eu não sei, né, mas eu sei que tem. Então, assim, quando a gente entrega, se torna muito mais fácil. E eu falo isso muito para as minhas alunas também, né, nós somos filhas do dono do mundo. Vamos pensar assim, Deus criou o mundo e ele me criou. Qual é a chance de as coisas darem errado se eu entender o propósito dele, o plano dele para a minha vida e fizer o que ele quer? Não vai dar errado. Poxa, é a vontade dele, foi ele que me criou, né? Agora, não quer dizer que não vai ser difícil, né, que nós não vamos ter problemas, mas a chance de dar errado não existe, porque é algo que Deus preparou para a nossa vida. E às vezes, na maioria das vezes, a gente quer vencer pela própria força, né? E aí, não, eu quero ir por esse caminho, mas Deus está te dizendo que não, a porta está fechada, mas tu está ali, eu quero ir nesse lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse projeto. E Deus, não, não vai. E tu está tentando. E aí, a gente se dá mal, né? E é muito mais difícil. Então, sempre entender que Deus é o meu sócio. Antes de dar qualquer passo, eu vou perguntar para ele se é esse o passo que a gente precisa dar no nosso negócio, né? Se essa porta, ela está aberta. Então, é basicamente isso, assim, quando eu escrevi o livro, eu fui convidada para várias palestras, vários eventos, e o livro nunca foi um projeto meu. Eu digo assim, eu não tinha o sonho de ser escritora, de escrever um livro, não. Tanto que assim, nossa, tu escreveu um livro, né? Sim, é tão, por quê? Porque é algo de Deus, não é para mim, é para a honra e glória dele. Então, isso é algo assim que para mim faz toda a diferença. Mas, se chega uma pessoa que me diz assim, Angel, eu quero encontrar meu propósito, mas eu já tenho a minha religião bem definida, as minhas crenças. Tudo bem, né? Eu respeito as tuas crenças, o máximo que eu vou te fazer é compartilhar a minha, a forma que eu acredito, mas segue firme naquilo que tu acredita. E os teus projetos, quais são os teus sonhos com o andamento da tua empresa, com a mentoria com as tuas clientes, e também com, quem sabe, novos livros? Quais são os sonhos aí que tu pode compartilhar com a gente, Angel? Pois é, então, eu sempre defino uma palavra guia para o meu ano, né? Eu compartilhei isso até uma semana atrás com ela no meu Instagram. Eu sempre faço isso com as minhas alunas. Então, assim, e nem é para o ano, a partir do momento que ela começa a mentoria, a gente define qual vai ser a palavra que vai guiar aquele momento que ela está vivendo, né? A partir do início da mentoria. E eu defino sempre para o meu ano. Então, lá em 2021, eu estava trabalhando muito, né? Então, assim, fiz a transição de carreira, trabalha, 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 e eu estava exausta. E um dia eu pensei assim, eu preciso de mais leveza. Eu preciso de leveza, gente, senão eu vou enlouquecer. Eu quero poder cuidar da minha casa. Por exemplo, eu lancei o curso em 2021 na semana de lançamento, eu não conseguia lavar a louça porque eu estava no escritório dia e noite. E eu parei e disse, não, isso não está certo. Eu não quero isso. Faltou lugar na pia. Faltou lugar. Então, eu não quero isso, né? E aí, eu pensei, bom, eu preciso de leveza. E todas as vezes que eu começava a trabalhar, 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 calma, vai dar tudo certo. Deus está no controle, gente. Vai dar certo, né? E aquilo me ajudava. Em 2022, né, quando começou o ano, eu pensei assim, a minha palavra desse ano vai ser expansão porque eu já tenho o meu curso, o livro já estava, né, foi no final de 2021 que eu enviei ele para impressão, enfim. Então, eu quero expandir a minha mensagem, eu quero que mais pessoas conheçam, né? E realmente, quando eu lancei o livro eu fiz várias palestras, né? Eu viajei para Floripa, Floripa, para vários lugares, né? Para que eu levasse a minha mensagem. Então, realmente, expandi. E a palavra de 2023, vou contar aqui em primeira mão, eu não falei ainda na rede social. com exclusividade aqui para a gente. É frutificar. Eu quero que tudo que eu plantei dê frutos, que alcance mais pessoas, que eu ajude mais pessoas e que o retorno também venha para a minha vida. Porque quem empreende, sabe, a gente planta, planta e o retorno não vem do dia para a noite, né? Eu comecei ali em 2020, então não é assim, não vou ficar milionária, né, em dois anos. Mas eu quero agora colher os frutos, né? Quero que o meu negócio frutifique, seja financeiramente, seja no meu nome, né? Enfim, que aconteça tudo conforme a vontade de Deus. Que bacana. Quero te agradecer a tua presença aqui, muito legal te rever, né? Como estou repetindo, a gente foi colega na Unis, que foi muito bacana dividir esses momentos contigo e que o teu caminho seja de muita luz, de muita realização, muitas conquistas aí pela frente, que teu negócio frutifique nesse próximo ano e que cresça cada vez mais, hein? Muito obrigado pela tua presença aqui. E para encerrar, como eu peço para os nossos outros convidados, a voz do empreendedor. Qual mensagem tu pode deixar para quem também tem esse desejo de empreender ou para quem já empreende e talvez está naquele momento que não está tão legal, mas que precisa de uma palavra legal. Qual mensagem tu pode deixar para quem está nos acompanhando? Tem várias, né? Mas eu gostaria de deixar assim o principal que eu acredito que é o que faz a diferença, né? Na vida de todas as pessoas, não só empreendedores, mas para a gente, né? Para nós que temos um negócio, que temos uma grande responsabilidade, eu quero que você entenda que Deus é o seu sócio, que Ele... Se você colocar Ele no seu negócio, vai dar certo. Não existe a possibilidade de dar errado. Você vai encontrar o seu propósito, que eu sei que hoje é uma busca de muitas pessoas, né? Qual é o meu propósito? Vai identificar os seus dons, aquilo que você é boa, aquilo que você faz bem, né? E vai frutificar também. Vai, né? Vai plantar, vai regar, vai ter frutos. E não vai ser do dia para a noite, tá? A parte realista tem que acontecer, né? Porque assim, a gente tem essa ansiedade. Todos temos, né? Ai, tomara que dê certo. Porque tem pessoas lá na internet que estão fazendo um seis em sete, que tem... Ficaram milionárias, né? Em seis meses. E nos bastidores não é bem assim, né? E falando em bastidores, tenha sempre Deus nos bastidores junto contigo para que quando você suba no palco, você seja a protagonista ou protagonista do seu negócio e da sua vida. Porque você já entendeu que o verdadeiro protagonista é Deus. Que legal. Acho que dessa maneira a gente fecha muito bem mais esse episódio do nosso A Voz do Empreendedor. Agradeço a você que está nos acompanhando através das nossas páginas no YouTube, no Facebook ou então através da Rádio Terra FM dentro do programa Folha 105 e a gente reforça. Sempre de segunda a sexta-feira por volta das seis e meia da tarde apresentamos entrevistas com empreendedores aqui da nossa região, autores de livros, pessoas que estão fomentando o assunto empreendedorismo na nossa região. E você que gostou desse conteúdo, compartilhe, curta, manda no grupo da família, no grupo da empresa para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Esse também é o nosso objetivo. E a gente agradece aos nossos parceiros Aliança Imóveis, Prefeitura de Venancio Aires, JM Automóveis, Unisq Universidade de Santa Cruz do Sul, Compumat, Softwares Corporativos e Turco Armas e Clube de Tiro que são parceiros e que também acreditam no propósito de empreender e desenvolver o empreendedorismo. Voltamos com mais assuntos em breve.